Hoje é dia do músico, é, e nós aqui do Grupo RCM sempre valorizamos esse artista musical, claro, dando preferência tanto para a música internacional, qualquer que seja o gênero, pagode, rock, pop, MPB, tanto faz, o que gostamos mesmo é de ouvir uma boa música. E para abrir aí, a gente teremos uma reportagem especial do dia do músico, e nós vamos conhecer um barbeiro, um cabeleireiro que é músico. Mas antes dessa reportagem, a gente vai conferir aí, ao longo do TVC agora, algumas atrações musicais, claro, a música regional sumatogrossense. E esta canção, rega-te o rindo, e se acesse, compreenderás, que no teu rindo, lembra-me, que há tempo que eu sofri, lejos de ti, salta o cenário, o que eu he vivido. E desde pequeno, com influência dos pais, por irem à igreja, por participarem dos cursos aos finais de semana, o interesse veio surgindo desde muito pequeno. Porque a criança, quando vai para a igreja, ela acha interessante quando vê bateria, guitarra, tudo sendo tocado, aquilo atrai a atenção das crianças. E para a gente, aquilo foi muito legal. O sonho de todos nós, nós cinco, é viver de música. O nosso objetivo continua o mesmo, que é continuar fazendo nossas músicas, porque a gente gosta, e a gente almeja algo maior. Bom, é porque as nossas letras em si, ela fala sobre a esperança, da volta por cima, sobre a decadência dos sonhos das pessoas. E geralmente, muitas bandas, elas falam de temas mais pesados, ou até sobre o dia a dia deles. Eu gostei muito de música. A partir dos meus 12 anos, meu pai me deu um violão, e eu acho que ali eu já fui desenvolvendo o meu lado musical. Mas foi interrompido por bastante tempo. Eu só volto a fazer música de novo, já depois de velho, assim, já depois de adulto. E foi esse processo que eu demorei em ter percebido essa minha pitidão. E eu sempre achei que eu não conseguia fazer isso. Depois já de velho que eu me encorajei. As minhas letras, as minhas músicas, as minhas composições, elas estão sempre voltadas para o meu redor, as coisas que estão acontecendo na minha região. Eu sou bastante regionalista, como eu digo. E as inspirações são essas, né, Vídeo? Da minha região, do meu lugar, das pessoas do meu lado, da cultura popular. É tudo que me cerca. E acho que com a composição, você consegue fazer justiça. Quanto ao esquecimento, você consegue dar voz para as coisas que você vê que outras pessoas não vão dar valor e que ela pode chegar em um lugar onde muitas pessoas vão ouvir. Então, você consegue fazer isso com a composição. Eu acho que todo artista, ele é uma... Ele é a arte, ele é uma espécie de se fazer justiça. Assim de tudo. Vamos lá com um pouquinho de história cultural. Você conhece a ópera O Barbeiro de Servilha? Conta a história de um barbeiro chamado Fígaro que fazia muitas coisas na sua cidade. E aqui em Três Lagoas, nós temos também um barbeiro que é músico. Ou um músico que é barbeiro. Com vocês, Marcos Nara. Olá, tudo bem? Que grande comparação essa. Deixa ele ouvir isso aí. Tudo bem, doutor? Então, como é que é essa história de ser barbeiro e músico? Ou posso chamar de cabeleireiro? Cabeleireiro. Eu sempre me classifiquei mais como cabeleireiro mesmo. Por mais que comecei com barbearia, mas também faço cabelo feminino e tudo mais. Então, sempre me classifiquei como cabeleireiro. Mas é legal, porque a minha vida toda eu passei mais focado na música. Mais cantando e tudo mais. Aí teve uma época que eu resolvi buscar mais alguma coisa para fazer. Eu queria sentir necessidade de ter algo a mais. Só que eu sou daqueles caras muito chatos. que eu só consigo fazer as coisas que eu realmente gosto. E aí eu fui buscando uma coisa aqui, uma coisa ali e tal. E um belo dia tive essa ideia. Falei assim, nossa, cortar cabelo e tal. Na minha família, o meu avô, por parte de mãe, foi barbeiro a vida toda. Meu tio, que ainda está na atividade, ainda também é barbeiro. Tenho parentes da parte do meu pai, que também foram. Está na família. Está na família, mas eu nunca nem me liguei com isso. Aí do nada é que me veio mesmo. Aí eu resolvi aprender, comecei a cortar um cabelo aqui e outro e vi que gostei, me apaixonei. Então ela é músico cabeleireiro. Exatamente, porque a música veio primeiro. A música veio primeiro. A música é desde criança. Porque todo mundo conhece o Marcos aqui das noites, já foi líder de banda e tudo. E agora tem um trabalho novo, Marcos? Estou, estou com o meu trabalho autoral, o meu trabalho solo. Eu ainda participo das outras bandas que eu já tocava, que eu cantava, né? Mas eu componho há muitos anos, sempre gostei de compor muito. Gravei alguns álbuns com essas bandas que eu tive. E aí eu comecei a entrar numa linha, um processo assim de... que se identificava mais comigo particularmente, né? Porque quando você está em uma banda, você tem... é um grupo, são outras pessoas. Então, tipo, você tem que tentar trabalhar alguma coisa que identifique todo mundo. Certo. E aí eu tenho uma linha própria minha que eu já faço há muitos anos e eu sempre quis colocar isso em prática. E aí eu comecei a fazer e eu vi que aquilo foi me agradando, aquilo foi, sabe, dando aquela... Você fica orgulhoso do trabalho que você está fazendo, né? E aí comecei a trabalhar e graças a Deus, depois de tantos anos que eu tenho de estrada e tudo mais, eu tenho muitos parceiros, né? Produtores musicais, músicos e tudo mais. E aí acabou... eu acabei tendo essa oportunidade de poder gravar esses trabalhos, né? E aí agora, finalmente, depois de... que eu estou nessa negociação já há mais de um ano, finalmente eu gravei e agora eu estou lançando, comecei a lançar agora nesse segundo semestre, né? Esse trabalho novo. O pessoal já pode acompanhar, inclusive, esse trabalho novo pelo YouTube, né? YouTube, no meu Instagram também, no TikTok também tem lá o trabalho. São as três páginas que eu mais trabalho. Porque antigamente se lançava um CD, né? Sim. E você tinha o material na mão. Hoje em dia... Era questão da mídia física, né? Isso. Agora não, né? Agora está tudo aí para o pessoal acessar. No TikTok também você tem um canal, né? Opa, TikTok. TikTok hoje em dia está no TikTok. Eu confesso que eu ainda sou muito apaixonado pela mídia física. Eu sou daqueles antigos de ter o álbum, de você ter o encarte, você ler, acompanhar e tudo mais. Só que hoje é uma coisa totalmente inviável. Na verdade, as pessoas não têm nem onde ouvir. Se você entrega um CD que seja... Se você entregar um bolachão lá, um disco de vinil, você ainda encontra... Não, você ainda encontra alguns, porque querendo ou não o vinil ainda voltou um pouquinho, né? Aquela coisa vintage e tal. Mas o CD mesmo, você não encontra. Aí um pendrive não tem o mesmo glamour também que um álbum, a mídia e tal, né? E hoje todo mundo trabalha, é o jeito mais fácil de você se divulgar pela questão digital mesmo, pela internet, né? Acesso pelo celular, né? Fica mais fácil. Celular, TV, onde você estiver, você tem ali, né? Então é muito mais fácil, né? De você... E é de graça, né? Por falar nisso, tem algum destaque dessas músicas que você está lançando aí para a gente ouvir agora? Olha, a música que é a primeira que eu lancei de trabalho, que é a que está, tipo assim, vamos dizer assim, das que eu lancei estão no primeiro lugar, é Vão as Botas, Ficam os Pés, que essa é a primeira música, tanto do álbum ao vivo, né? Porque eu gravei um álbum ao vivo, no caso, né? Que é um show acústico, só eu no violão cantando. Então essa é a primeira música do show e foi a primeira música lançada. Então essa que está lá no YouTube, também está nos outros canais também. Pode conferir essa aí. Então vamos ouvir agora um pedaço dessa que o Marcos Nara já está lançando aí, já lançou, e você confere também aqui. Em minha estrada, um horizonte Vai se desenhando sob meus pés Celebra a vida em seu instante De peito aberto, cheio de fé Em minha estrada, um horizonte Vai se desenhando sob meus pés E até onde vou chegar Com essa força me guiar Num caminho de fé Vão as botas, Ficam os Pés Marcos, de tudo isso, Ficam você ainda É mais músico ou mais cabeleireiro? Ah, é difícil Vou ser bem sincero de falar Porque, tipo assim, lógico Que o que eu trabalho mais hoje em dia É como cabeleireiro, Celso, né? Mas a música me sai, né? Então, quando eu não estou fazendo um show meu Eu apareço em algum lugar Tenho alguma banda de amigos Principalmente, né? Tocando, então eu acabo indo lá cantar também E mesmo me trabalhando Nos momentos de fogo Eu estou sempre com o violão no fogo, né? Ainda mais que é uma coisa que é engraçada Porque quando eu trabalho Que eu estou, tipo assim, no horário de trabalho É a hora que eu mais tenho ideia Para compor Então, tipo assim, eu estou trabalhando Fazendo uma coisa aqui Aí eu penso numa frase Num ritmo de alguma coisa Eu pego o violão, faço mais ou menos o arranjo Depois daí vem uma frase Eu paro lá, escrevo e toco Volto a trabalhar Daqui a pouco eu vou escrever de novo Então, no final das contas Eu acabo misturando os dois Assim, oficialmente, lógico Tem que trabalhar todos os dias No salão, tudo mais Mas a música está ligera, não tem isso Isso aí é bem Legal Aqui em Três Lagos O pessoal conhece muito de chamamé Muito de música correntina Mas também tem jazz, tem blue Tem folk Tem folk O pop rock Aquela linha mais Que o pessoal está fazendo bastante hoje Que é aquela linha mais regional Que vem daquela coisa tipo Zé Geraldo O Itáter As coisas assim Na verdade Três Lagos eu sempre disse E continuo dizendo É um celeiro de artistas Absurdos De qualquer gênero Que você possa pensar Tagode Sertanejo Porró Pop rock MPB Tudo E ele tem muitos artistas Muito bons aqui Então, tipo assim Eu fico bem contente De fazer parte Dessa galera Mas é muito legal Marcos, sucesso Muito obrigado Como músico E como cantar Valeu Muito obrigado A gente volta à história Valeu Obrigado Com as portas Ficam os pés Vem Com as portas Vem Em 天 Quero Em Em Ap Em Em Obrigado.